Olá, seja mais uma vez bem-vindo ao canal WS9, o Ender Silva. Hoje eu tenho uma palavra fantástica para você e essa palavra está em João, no capítulo 11 e no versículo 21. Acompanhe a leitura desta palavra. Disse, pois, Marta a Jesus, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedides a Deus, Deus tu concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisto? Então, estava ali Jesus tendo esse diálogo com Marta logo após a morte de Lázaro. Jesus estava naquele momento de tristeza das duas irmãs. E aí, elas haviam acreditado, porque por toda a época, Jesus estava pregando que quem cresce nele, não morreria. Então, Marta entendeu que quem servisse a Jesus, quem andasse com ele, não morreria de forma nenhuma. Não provaria da morte física. E a mulher samaritana também, ela acreditou desta forma. Quando Jesus, ele chegou ali no poço de água, ele estava ali e ele disse para ela, olha, dai-me desta água para beber. E ela disse, olha, tira você mesmo da água. E ele disse, olha, se você soubesse quem te pede água para beber, você o perderia. Porque eu tenho uma água que se você beber dela, nunca mais você terá sede. E a mulher entendeu que Jesus estava falando da água normal. Mas Jesus estava falando da água palavra de Deus. Aí ela disse, dai-me desta água para que eu não tenha mais que voltar aqui nesse poço para beber. Para tirar mais dessa água. E aí Jesus disse, não, eu sou a água da vida. E aí a mulher começou a ouvir Jesus, o significado daquela água que ele estava falando. E aí o que acontece com Marta? Quando Jesus, ele aparece dizendo que aquele que o seguisse não morreria. Aquele que o seguisse não provaria da morte. Então ela entendeu que as pessoas que andassem com Jesus nunca mais iam morrer. As pessoas iam viver para sempre. E quando Lázaro morre, ela entra em parafuso. E quando Jesus aparece ali, ela diz, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. E aí ela tem esse diálogo com Jesus. E ele disse, olha, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. E aí ela disse, eu sei que o Senhor é. E tudo que o Senhor pedir para Deus, Deus fará. Eu sei que o Senhor vai ressuscitá-lo no último dia. E aí ele disse, olha, quem crê em mim nunca morrerá. Você crê nisso, Marta? E ela cria nessas conversas. Ela cria na palavra do Senhor dessa forma. E aí Jesus, ele chega até o túmulo para ele provar que ele é o Deus que ressuscita mesmo os mortos. Aí Jesus, ele chama Lázaro. Lázaro, saia para fora. E como nós conhecemos a história, Lázaro saiu para fora. E ali estava ele ressuscitado. Por que é que Jesus espera passar dias da morte de Lázaro? Se Jesus ressuscitasse Lázaro com duas, ou três, ou cinco horas após a morte dele, eles não iriam acreditar. Eles iriam dizer que Lázaro havia tido um desmaio. E Jesus não havia ressuscitado. Por isso Jesus deixou passar dias para que eles entendessem que realmente aquele homem estava morto, até porque ele já estava sepultado. E aí Jesus ressuscita-o. E aí as irmãs de Lázaro veem, os judeus verem aquilo, e eles ficam maravilhados, eles ficam pasmados com o tamanho poder que Jesus tinha sobre o mundo físico e também o mundo espiritual por ter trazido Lázaro à vida. Meu querido, eu não sei qual é a promessa que Jesus tem feito para você e você acha que essa promessa está morta. Eu não sei qual foi a promessa que Jesus te fez, a profecia que foi dada a você na sua carreira evangélica ou não evangélica. Eu não sei quais são as promessas de Deus para a tua vida e às vezes você imagina que está morta. Olha, não tem mais solução, Deus não vai cumprir. Jesus sabia que Lázaro estava morto, mas Jesus não chamava aquilo de morte. Jesus disse, ele dorme. E aí os discípulos disseram, mas se ele dorme, para que se preocupar? Meu querido, a sua promessa pode estar morta para você. Ela pode estar morta na sua vida, mas para Jesus Cristo ela não está morta, ela dorme. E a qualquer momento Jesus ele vai aparecer e ele vai chamar essa sua promessa pelo nome para que ela apareça na sua vida. E essa promessa ela vai aparecer na sua vida e você vai ser muito feliz, você vai regozijar da mesma forma em que Marta e Maria ficaram felizes pela ressuscitação do seu irmão Lázaro. Jesus Cristo também ele vai trazer à vida esta sua promessa. Ele vai trazer para você tudo aquilo que ele te prometeu. Não importa quanto tempo que a tua promessa está parada. Não importa quanto tempo essa promessa, não importa quanto tempo a sua fé está fria dentro de um túmulo. Não importa quanto tempo a sua crença está morta ou a sua crença está dormindo espiritualmente. Jesus Cristo ele vai aparecer no momento certo e ele vai trazer à vida essa sua morte espiritual. Ele vai trazer à vida essa morte de fé que você está vivendo. Ele vai chamar deste sono profundo e você vai acordar um novo homem, você vai acordar uma nova mulher com a fé renovada, com o espírito renovado, com a promessa de Deus cumprida na sua vida. Deus ele vai trazer, Deus vai fazer sair dessa tumba fria essa sua bênção meu querido e minha querida e você vai viver repozijando a promessa que ele vai cumprir na sua vida. Aquela promessa que você acha que nunca mais vai se cumprir, aquela promessa que você acha que nunca mais ela vai vir sobre a sua vida, pois Deus me usa para dizer a você, a partir de agora, se você crer, essa promessa pode concretizar-se na sua vida. Ele disse isso para Marta, creto nisto, se você crer nessa palavra que eu estou te falando, Deus ele vai trazer, ele vai tirar do túmulo a promessa. Ele vai fazer acordar deste sono profundo a promessa que ele te prometeu e você vai viver tremendamente feliz, recusijando, sendo perfeitamente feliz naquilo que Deus prometeu na sua vida. Esta é a sua palavra de hoje, te vejo aqui amanhã com mais uma palavra de Deus.